Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo aqui, semana após Arnold. E muita gente me marcou nessa foto, mandou inbox, porque muita gente acha que esse cara aqui é a besta eslovaca, o Mihawk Rijon, mas não é, cara. Parece muito, mas não é a besta, ele é no máximo uma bestinha, bestinha eslovaca. Ó de costa, grande, hein? Na verdade, nem bestinha eslovaca a gente pode chamar, é uma bestinha finlandesa, porque ele é da Finlândia. Ele junto com o Mihawk Rijon, olha só a diferença de tamanho dos dois, parece mesmo, né? Só que ele é dando boa sorte para o Mihawk Rijon, eles competiram durante muitos anos aí na Elite Pro, antes do Mihawk Rijon tomar decisão mais inteligente da sua vida e sair de lá. Mas o bestinha finlandesa estava botando fé, né? Falou que o besta eslovaca ficaria em quinto lugar, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. E o nome do rapaz é Mika Sivonen. Aqui a gente vê os dois no palco do Arnold Classic Europa 2021 e o Mika Sivonen coloca aqui assim que ele estava pesando 95 quilos nesse show e o Mihawk Rijon 130. Uma baita de uma diferença, né, cara? Será que o bestinha teria chance na Pro League? Comenta aí para mim, físico interessante, né? Quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth, 80% whey protein, whey protein concentrado, pacote de 1 quilo, 24 gramas de proteína por dose, 5.4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento, tem uma falta de matéria-prima no mundo, por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. E por falar em bestinha, vamos falando sério, pessoal, no sentido de fera, né? Larry Wills, ele postou isso ontem e falou o seguinte assim, ó, Estou começando a minha preparação pra Classic Physique amanhã com o Ryan Benston. Amanhã. E o Larry Wills, cara, ele fica flertando, né? Com competição. Aí ele desencana e fala que vai pra luta de braço. Aí ele desencana e vai levantar peso de novo. Ele não sabe o que é da vida, né, cara? A gente sabe que o Larry Wills tem uma lesão esquisita no braço, uma ruptura, né? Aqui a cabeça longa do bíceps. Olha como ficou estranho o formato dela. Olha o outro braço normal. Olha como ela acaba antes aqui. Aqui a cabeça curta, né, medial inteirinha. O tríceps também mais encurtado, né, por uma ruptura. E olha só, depois desse clipezinho aqui faz um tempo já. Olha como que ficou esquisito o braço dele. Óbvio que se ele for competir na Classic Physique, isso atrapalharia. Mas também é óbvio que ele não vai mostrar essa pose específica desse lado específico. Só faltava essa, né? Mas isso pode, cara, complicar um pouco dele a vida na Classic, já que eles buscam ali um pouco mais de estética. Porém, ele também tem as manhas, né? E vai conseguir posar. É um cara que não é à toa. Apesar dele não saber muito bem o que ele quer, dá pra gente dizer que quase todo o esporte que ele escolheu competir, ele acabou conseguindo se dar relativamente bem. Porque ele é um cara esforçado. Ele sabe das qualidades que ele tem, mas também sabe dos problemas que ele tem. Então, eu creio que vai ser super interessante vê-lo na Classic. Porque eu acho que ele vai dar um show sobre como esconder as lesões e sobre como mostrar o físico dele da melhor maneira possível sem necessariamente expor os seus pontos fracos. Tem hora que não vai dar, né? Num duplo bíceps de costa vai ficar evidente o bíceps dele rompido. Vai ter um monte de coisa. As pernas têm que crescer. Mas vamos ver. Interessante, hein? Traz vida nova aí e algo novo pra gente ficar de olho. Quero sua opinião. Tem chance, tem chance o Larry Wills na Classic que eu devia desencanar disso aí? Comente aí pra nós. O Ian Valliere soltou um vídeo no canal dele aqui onde ele anuncia o novo coach. Ele tava com o Patrick Tur, não tava funcionando muito bem. Ele conseguiu ficar em sétimo lugar aí dois anos seguidos no Olimpia. Ele vinha conquistando shows, mas o físico não vinha avançando. E óbvio, não dá pra dizer que vencer shows no Open profissional e dois anos seguidos no sétimo lugar do Olimpia seja ruim. É muito bom. O ruim é no sentido dele. Ele quer melhorar, ele quer evoluir, ele acha que ele pode mais. E com o coach que ele tava, ele não tava conseguindo fazer isso. Isso torna uma situação que não é a mais legal de todas. É uma situação ruim. Por isso o Ian fez um vídeo ontem anunciando que ele está de volta sobre os cuidados. Ele abandonou o Patrick Tur e está com o Matt Jensen novamente. Matt Jensen que é patrão dele na Raw Nutrition. A Raw Nutrition, um dos donos é o Matt Jensen, outro dos donos dos sócios é o Chris Bunsted e o outro é o Dan Iacovone. Então vai ser uma relação interessante. Eu acho que eles são bem amigos, isso separam bem. Mas acho que acabou sendo uma escolha natural para o Ian Valliard. Ele já foi treinado pelo Matt Jensen. Ele trocou o Matt Jensen pelo Patrick Tur em 2019. Sobre o Olimpia, ele falou que foram pequenos erros ali, uma pressão muito grande em cima dele. Isso acabou com o físico dele. Ele não ficou orgulhoso dele mesmo e não ficou orgulhoso do físico que ele apresentou no Olimpia. Ele saiu envergonhado, na verdade. Ele fala que continuou a dieta após o Olimpia porque ele estava muito ansioso. Ele estava com vergonha. Ele queria voltar para o palco para corrigir isso o mais rápido possível. Ele falou assim que tudo que ele queria era uma chance que se tivesse o Olimpia daqui uma semana de novo ele iria. Aí eles consideraram a hipótese de competir no Arnold Classic, mas seria muito em cima para ele conseguir ali as evoluções que ele precisava. E realmente, um cara que vem de sétimo lugar dois anos seguidos e aí cai várias colocações no Olimpia. Fazer um show poucas semanas depois e um show tão cheio de estrelas ia ser muito complicado para o Ian Vallier. Para o Big Remy já foi. Ele que era o campeão caiu para quinto lugar no Olimpia. Foi para o Arnold cheio de dúvidas. Ele precisava se provar, mas ele era um cara que tinha condições de vencer o show, bem ou mal. Acabou ficando com o quarto lugar, que como o William Martins falou aqui para a gente no DC Backstage, nosso podcast, não foi a colocação ideal. Mas pelo que apresentou, a gente não pode descartá-lo e é bem verdade. No caso do Ian, um pouco diferente, porque ele já ia sair atrás de caras que historicamente ele sempre saiu atrás e ainda tinha os caras novos chegando. Então assim, a chance do Ian Vallier ficar fora do top 5 do Arnold era esmagadoramente alta. Não era inteligente ele fazer o Arnold. Então ele realmente tomou uma decisão inteligente de estratégia e ele vai competir agora no Toronto Pro daqui 13 semanas. Ele já está se preparando desde 3 semanas atrás, então é uma comparação de 16 semanas junto com o Matt Jansen. Ele falou que se sentia inseguro com as suas poses, ele não é o melhor posador, né cara? A galera vem tentando corrigir e alertar faz muito tempo sobre as poses do Ian Vallier. Expansão de dorsal, muita coisa. E ele se sente inseguro, segundo ele. E essa insegurança fez com que ele tentasse mudar tudo pro Olympia na última hora, acabou piorando mais as coisas. E cara, aquela história, né cara, do Ramon que o Horst falou. Quando você vai pro Olympia, fica um monte de gente dando a palpite, faz isso, faz aquilo. E eles decidiram ali que não vão ouvir mais. Eu acho que o Ian Vallier vai seguir esse caminho também. E na verdade o que ele precisava, né mano, na minha opinião, seria um coach de pose. Ele precisava trabalhar seriamente com alguém que entenda. Seriamente e tipo, diariamente, pra que isso melhore. Porque eu acho que ele ia conseguir mostrar o físico dele muito melhor. Ia dar muito mais segurança. Você sabe que um bodybuilder inseguro, cara, um bodybuilder tenso, libera muito mais cortisol. E aí, nossa, vai virando uma cascata, né? Mas é isso, vamos continuar acompanhando o Ian Vallier. Vai competir daqui 13 semanas no Toronto Pro. Não sei se tem algum brasileiro junto ali. A galera do Brasil, historicamente, não costuma tanto competir assim no Canadá. Mas quem sabe, né? Vamos ficar de olho. Quero a sua opinião. Comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu!